Ela é prisioneira de terroristas. Enquanto é levada dentro de um caminhão, cuida de algo vivo que não se define nem como criança, nem como bicho, nem como planta. Talvez mais para esse último. Ao mesmo tempo, procura uma maneira de fugir. Vê uma chance disso se jogando num charco, talvez deixando a coisa viva para trás. Só sei que o que importa passa a ser a fuga. Nada pelo charco. Perseguidores vêm atrás. E ela, que sou eu, mesmo que não totalmente, se dispõe a se esconder nos juncos, fazer o que for preciso para se ocultar, aguentar o que for preciso para se ocultar, pois se ocultar é a única forma de escapar, a única forma de sobreviver. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.